Eu já assisti a Fuga das Galinhas, a ameaça dos Nuggets, e vou contar pra você agora se eu fiquei que nem pinto no lixo. Bora pro veredito! Conta pra mim, quantos anos você tinha quando assistiu ao primeiro Fuga das Galinhas? Há 23 anos o filme estreou como um sucesso stop motion e suas mensagens conversavam tanto com crianças como com adultos. Vamos primeiro dar uma resumida no filme original. A Ginger é uma galinha que vive no interior da Inglaterra dos anos 40 ou 50 e junto com suas colegas galinhas vive apenas pra botar ovos ou virar canja. Então ela lidera uma revolução pra escapar dos maus tratos da maligna fazendeira Senhora Tweed. Quando o galo americano Rocky surge voando por cima da cerca, a obstinada galinha tem um sopro de esperança e todo galinheiro consegue fugir antes de virar torta. Vem daí a conexão com o público adulto também. Enquanto as crianças se divertem vendo as caras e bocas das galinhas de massinha, os adultos se divertem com o subtexto absurdo de galinhas proletárias. O primeiro filme acumulou 224 milhões de dólares em bilheteria com um orçamento de 45 milhões, sendo o filme stop motion mais lucrativo da história. Um verdadeiro hit dos estúdios Aardman que mandaram muito bem com o primeiro longa-metragem. Eu, pessoalmente, achei que demorou até demais pra uma sequência ser produzida. E isso já é surpreendente, porque o original foi um sucesso. Mas como os estúdios Aardman focaram em outros projetos e até se aventuraram na animação digital, foi somente quando a Netflix entrou na jogada que a fuga das galinhas, a ameaça dos nuggets, ganhou luz verde. E qual é a história do segundo? A gente acompanha a Ginger tentando botar um freio na sua filha Molly, que tá doidinha pra explorar o mundo exterior, sem saber o perigo que é ficar perto dos humanos. Aliás, ela nem sabia o que era um humano. Talvez fosse melhor até nem saber mesmo. É claro que Molly consegue sair do santuário de galinhas e descobre uma terra chamada de Vertilândia, onde todas as galinhas parecem felizes e satisfeitas. Mas, surpresa! É apenas um disfarce pra esconder uma produção em massa de nuggets, chefiada por quem? Ela mesma, a super vilã, a Senhora Tweedy. Tá bom, tá bom. Agora vamos pra o que eu achei do filme. O negócio é o seguinte. Diferente do primeiro, eu senti que a mensagem tá meio perdida ali, sabe? E acaba não dialogando muito com adultos. Não dialoga comigo e eu acho que talvez não vá dialogar com você também. Assim como o original, ele até tem um subtexto trabalhista, né? Nesse segundo, tudo é colorido, feito pra galinha se sentir alegre, ganhar prêmios e brincar pra caramba. Só que no final do dia, acontece o quê? Ela vira nugget, né? Dá até pra gente fazer um paralelo com aqueles escritórios diferentões de startup, que você tem tudo pra ficar lá, sabe? Salão de jogos, salão de música, estúdio. E no fim, você tá saindo 11 horas da noite e 100 horas extra. Só que isso tudo se confundiu com uma camada muito fantasiosa. E assim, falando aqui pra você, longe de mim, querer achar pelo e ovo. Afinal, a gente tá falando de um filme infantil. Mas não é tão bom quando a animação consegue ser divertida e passar uma mensagem pra toda a família? O velho chato aqui sentiu uma quebra muito grande em relação ao Fuga das Galinhas original, que é super cinzento, opaco, típico do interior da Inglaterra do final dos anos 40. Já nesse, a gente tem uma fábrica gigante, colorida, e com design e tecnologias que não seguem nem um pouco o mesmo período de tempo. Lembra até a fábrica do Willy Wonka, da fantástica fábrica de chocolate. E aí você pergunta, Mas João, você tá querendo lógica num filme infantil? É animação, seu tonto! Eu sei, eu sei, eu sei. Mas você lembra que eu disse que o segundo não fala tanto com a gente? Que assistiu o original? Reveja o filme de 2000 antes de assistir esse aí, e depois me conte o que você sentiu. Só que, ó, o que me incomodou mesmo, foi que o design de produção mais tecnológico não acompanhou nem um pouquinho a época da história do primeiro filme, sendo mais um laboratório maluco de supervilão de desenho animado do que algo que fizesse mais sentido pra trama e pra época que ela se passa. Até pode ser que os diálogos de mãe e filha entre a Ginger e a Molly se conectem com a realidade de algumas pessoas, mas acaba só ficando por aí. Aliás, o filme quase foi uma história de pai e filho entre Rocky e seu rebento, que chocou as mulheres do estúdio. E o trocadilho com chocar aqui não foi intencional não, viu? E tudo isso fez com que o diretor Sam Fell mudasse de ideia e preferisse focar na Ginger. Um acerto aqui, porque vamos dizer que a história, no final das contas, sempre foi dela. O sentimento geral que eu tive com o filme é aquele de... não precisava, né? A história meio que já tinha se fechado brilhantemente na conclusão do original. E isso é até dito em alguns momentos, com a Ginger estranhando o tal final feliz que tiveram, e traduzindo isso como um novo começo. Sei não, viu? Isso aí tá me cheirando a mais sequência. Será que a gente vai ter a fuga das galinhas, o retorno? Fuga das galinhas, a ameaça do pintinho amarelinho, alguma coisa assim? Enfim, eu não posso deixar de trazer aqui o mérito dos estúdios Zardman. A animação stop motion tá linda, muito mais suave do que o original. E olha que naquela época já era um avanço dos grandes. O diretor Sam Fell sabia da responsa de corresponder e talvez superar o primeiro, e conseguiu. Imagina filmar centenas de galinhas e milhares de grãos de milho e pipoca quadro a quadro. Calcule. Já as vozes em inglês são... Carejo pros ouvidos. Dessa vez, a gente tem o Rocky dublado pelo Zachary Levy e a Ginger é dublada pela Tendi Newton. E na voz da Molly, a gente tem a maravilhosa Bella Ramsey de Game of Thrones e The Last of Us. Aposto que você não sabia disso. O elenco tá funcionando super. Eles têm uma química massa e chega a ser engraçado imaginar os três como galinassos. Em várias cenas, a Bella faz todo o drama ali da Molly e traz pra voz dela uma dublagem divertida e envolvente. Mas, assim, como não dá pra gente fazer um omelete sem quebrar alguns ovos, acabou que sobraram apenas dois ovinhos pro veredito de A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets. Mesmo assim, vai lhe assistir, vai, pela nostalgia, um programão aí de fim de semana, de Natal, e quem sabe a criançada vai se divertir muito mais do que a gente, adulto. Se isso vai acontecer, eu não sei. Mas se acontecer mesmo, vai chocar um total de zero pessoas.